Manhã de domingo e a nossa equipe de reportagem segue aqui acompanhando as ações da Prefeitura Municipal em prol das famílias desabrigadas pelas cheias do Rio Mearim. Aqui ao meu lado eu estou com a Carol, ela é a Secretária de Assistência Social aqui do município. Carol, a todo instante, não importa o dia da semana, a assistência continua aqui para essas famílias. Isso aí, Sandro. Bom dia a todos. Estamos aqui no Domingão fazendo entrega de mais donativos para as famílias, novas famílias e novos abrigos do município de Pedreiras e os donativos, como você bem falou, não param. Hoje já teve entrega de pão e leite para as famílias, todas as famílias, todas as pessoas dos abrigos, como também daqui a pouquinho vai estar chegando novamente com parceria do governo do Maranhão, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Maranhão e Restaurante Popular às Quentinhas e vamos entregando. A partir do momento que as doações, os donativos vão chegando, a gente vai fazendo essa distribuição para todas as famílias. Hoje nós estamos entregando para novas famílias, dos novos abrigos que chegaram nos abrigos municipais e também já estamos aguardando aí e vamos avisar também para as outras famílias dos outros perfis de desalojados, as famílias ilhadas. Então, assim, todo mundo vai receber. Hoje, a priori, são as famílias do abrigo. Como vocês viram, a nossa priori, a gente teve que se reorganizar para famílias aí que foram atingidas, que perderam tudo. Então, nós tivemos que dar uma assistência melhor para essas famílias e agora estamos entregando aqui para todas as famílias de todos os abrigos municipais de Pedreiras. A gente nota que essas cheias do ano de 2023, ela está sendo completamente assistida pelo governo do Estado, que além de mantimentos que ele está disponibilizando aqui para a cidade, prova disso também é esse abrigo aqui, a Escola Ascarga Vão. Isso, onde a gente já agradece ao secretário estadual de Educação, ao nosso governador do Maranhão, que em primeira mão já atendeu o nosso telefone, porque é para receber nossas famílias ribeirinhas que tanto precisam. Prefeita Vanessa, a assistência não para aqui na cidade de Pedreiras a todo momento, assistência para essas famílias. E aqui o que chamou a atenção na Igreja Batista é famílias de Trisdela. Exatamente, todo dia é dia de a gente ajudar, a nossa equipe está aí visitando todos os abrigos, levando ajuda para essas famílias e também temos sim aqui na nossa cidade algumas famílias de Trisdela, que também estão sendo atendidas pela nossa assistência social, por toda a nossa equipe, pela nossa gestão. E aqui o atendimento é geral, donativos, produto de limpeza, de higiene pessoal, assistência médica, é tudo, né prefeita? Exatamente, a gente está levando tudo isso para essas famílias, a cesta básica, temos a água mineral, algumas que perderam seus colchões também irão receber os colchões. E produtos de limpeza e higiene pessoal, nós também estamos fazendo uma campanha de doações de roupas, calçados, lençóis, porque tivemos várias famílias que também perderam. E graças a Deus a gente tem recebido muita ajuda, né, que as pessoas estão aí unidas, né, unidas à nossa gestão para levar um pouco mais de conforto para essas famílias. Presidente, é importante o poder legislativo estar ao lado do poder executivo, fiscalizando a assistência aqui para essas famílias desabrigadas? Sim, nesse momento, né, como disse aqui a prefeita, né, os poderes unidos, de mão dadas, né, a gente está aqui no domingo, né, prestando essa solidariedade às famílias que estão desabrigadas, desalojadas, desalocadas das suas residências, né, passando por essa necessidade. E aqui um local atípico, né, como você mesmo viu aqui, são famílias de Trisidela do Vale que se encontram aqui nesse abrigo, mas mesmo assim a prefeita, né, com esse olhar, né, de cuidar das pessoas, está aqui também prestando esse atendimento também a essas famílias, né, não deixando de atender, já que estão no município de Pedreiras. Então, todas as famílias hoje, né, recebendo essa cesta básica, e nós viemos aqui de mãos unidas, os poderes unidos aí, para que a gente possa fazer a diferença no município de Pedreiras. Certo, eu vou pedir para o meu câmera permanecer aqui, obrigado, presidente Garde. A gente vai entrar aqui, ó, pedir licença, posso entrar? Vou mostrar aqui, ó, aqui, pessoal, na Igreja Batista, não é isso? Famílias da cidade de Trisidela do Vale, eu estou aqui com a, como é seu nome? Gracilene. Dona Gracilene, a senhora, como moradora de Trisidela, por que que optou vir para Pedreiras? É porque sempre a gente vem para cá, porque a casa, ela é, o Tamarino é mais alto, né, aí a gente mais por último, né, não por último mesmo, mas mais por último, né, que tem muitos lugares mais baixos. Aí sempre que a gente sai, os lugares estão menos, para o outro lado. E também a gente resolve quase todas as coisas para cá, né, E aí fica, tem que atravessar de barco, né, de canoa, e fica melhor para a gente vir para cá. E aqui vocês estão recebendo total assistência por parte da Prefeitura de Pedreiras? Isso, estamos recebendo sim. Como eu já disse, é um ano atípico, né, onde a senhora reside lá, quase não vai a água, né, tem que ser uma cheia muito grande. Muito grande, é, isso mesmo. Como é para a senhora conviver com esse drama praticamente todos os anos? Não é bom não, até porque eu não, além da idade, né, não tenho, a saúde não é muito boa. E aí a gente perde muita coisa, toma muito prejuízo. Minha casa mesmo é de lá, só se viajou. Já estava meio ruim, né, da outra enchente, né, de 2020. E agora...